Vou te passar uma dica aí, tá? Pra encontrar o acorde diminuto, ok? Vamos lá? Então, vou dar um exemplo pra você, ó. Vamos pegar um Dó maior, tá? Se eu pego o Dó maior aqui, olha que legal, e eu aumento a tônica dele, ó, vira Ré bemol diminuto ou, né, Dó sustenido diminuto, tá? Se eu quero um Dó diminuto, o que eu faço? Eu pego um acorde maior meio tom abaixo, Si, meio tom abaixo de Dó, e aumento a tônica. Tem um acorde diminuto. Vou dar um exemplo pra vocês, eu quero um Sol diminuto, tá? Eu vou pegar um acorde meio tom abaixo de Sol, e vou aumentar a tônica, ó. Viu? Vira um acorde diminuto. Essa é a dica mais rápida que tem pra você encontrar qualquer acorde diminuto. William, eu quero um Mi diminuto. O que eu faço? Pego um acorde meio tom abaixo, tá? Então, ó, vamos lá. Mi bemol aqui, tá vendo? Aumenta a tônica. Virou um Mi diminuto. Qual a teoria do acorde diminuto? O acorde diminuto, ele é um acorde menor com quinta menor, ou bemol, né? Viu? Então, ó, Dó, Dó menor, diminua a quinta, Dó diminuto. Então, é bem fácil, tá? E aí fica esse hackzinho aí pra você achar o acorde diminuto de forma mais fácil, tá bom? E aí fica esse hackzinho aí pra você achar o acorde. Tchau, tchau. cher.